Eu vou atravessar o mundo e tentar entregar esta moeda para o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é a pessoa mais famosa do mundo com quase 700 milhões de seguidores Isso significa que chegar perto do robozão é praticamente impossível Apenas os mais sortudos conseguiram esse feito Mas pelo visto você precisa gritar, receba ou latir Eu não tenho nenhuma dessas habilidades, mas como eu quero me tornar uma lenda do YouTube Eu preciso fazer algo nunca feito antes Então nos próximos dias eu vou atravessar o mundo e viver as coisas mais incríveis Como andar em carros de luxo, ir em todos os parques da Disney em um dia Me hospedar no único hotel sete estrelas do mundo e até confrontar um antigo rival Tudo isso para tentar encontrar o Cristiano Ronaldo e entregar esta moeda personalizada com o rosto dele Se eu não conseguir, os YouTubers Natan por aí e Painzeiro vão deletar meu canal Já que eu literalmente dei a senha para eles A gente tem literalmente a senha do canal dele em nossas mãos E vamos deletar sem dó Se por acaso ele não conseguir entregar aquela moeda para o Cristiano Ronaldo Não importa o que aconteça, eu vou fazer de tudo para entregar esse presente ao maior jogador da história Caso contrário, eu vou perder tudo Que comece essa missão impossível